Fala galera, estamos de volta aqui com... Jurassic... Lego Jurassic World A gente está jogando aqui como se fosse Jurassic Park O negócio aqui vai tudo para os ares Então vamos começar aqui tirando tudo Eu quero fazer... A gente tem que atravessar por lado de lá, tá vendo? Mas antes, nós vamos... Vamos caminhar tudo aqui primeiro Vamos lá... Vamos lá... Para ser sincero, eu não sei nem onde eu estou Vamos lá... Como eu já sei que eu preciso do garoto... Vamos lá... O que a gente vai construir aqui agora? Ninguém merece isso aqui... Olha só... Aí... Vamos nós... Agora sim... Agora nós vamos... Tem mais nada por aqui... Vamos atravessar aqui e mudar de lado... Vamos quebrar tudo... Ah tá... Ele... Ele entra... Pode a gente pesquisar o que que é que tem ali atrás... Vamos... Vamos quebrar tudo... Alguma coisa que tem... Tem mais nada por aqui... Tem mais nada por aqui... Tá... Vamos para isso aqui primeiro... Ah tá... Precisa do... Vamos lá... 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 eu quero limpar as entrefases, aqui está chegando a fase mesmo é claro que o pessoal da level não vai jogar para perder né aqui não tem eu sempre jogo as coisas assim tipo você vai, você vamos ver olha 3 gente o bom de explorar a fase de você vamos botar assim destruir tudo que está no seu caminho você junta moeda na hora que ver eu quero ver ganha várias coisas aqui no meio do caminho eu quero ver os destruir vai não não se não mas não vamo 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 da vamo vamo Eu quero a madeleine desse dar 100 Eu não quero perder Eu quero Eu quero a menina Era ela A gente consegue acertar aqui Eu quero a menina não é... seria aqui mas não também não é pensei que ele desse pra mas não não tem quem a atirar ali então vamos continuar reto por aqui e vamos ver a gente vai nos levar enquanto isso a gente vai não 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 sei nem nada, vai Isso Por que que ele ta lá em baixo? Não sobe ele, ele sobe Onde a gente ta aqui? Pra ser sincero, não tem nem ideia onde eu estou Quer saber? Como é que eu vou passar? Tem uma mangueira aqui Não tem Ah, ta ali Agora achei Agora sim Agora sim É uma mangueira aqui É Ah 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 Agora sim Agora sim Vamos ver Vamos ver aqui A escadinha Vamos ver 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 Todas Todas as fases Todas as fases Todas as fases Todas as fases Então vamos lá Entendi 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 Como Coloque É É A A 안 Olha como eu posso ter perdido esse minikit, gente! Não acredito! Olha como ele come! Chirando só, ele ainda faz uma graça! Quero ir embora! Ok, me sigam! O telefone fica... Enrolando. Tem alguma coisa errada. Eu vou lá ligar a força de volta. Não pode andar pela estrada. Acho que posso seguir isso e te instruir pelo rádio. Vamos lá. E agora o caçador e a mulher. Vamos, por aqui! Senhor Anoth! Senhor Anoth! Senhor Anoth! Senhor Anoth! Senhor Anoth! Eu entrei. Depois de uso, nove metros, chega uma junção inteira. Mande seguir o cabo principal. Eu sei ler isto! Eu sei ler isto! A ordem aqui é... Destruir tudo! Destruir tudo! Mais um minikit ali. Um negócio que eu não tenho como pegar. Beco sem saída. Ei! Vamo continuar por aqui... Ei, espere! Uh, espere! Espere! Ah! Há! Vou continuar por aqui... E como eu quero ser... Vamos lá E nós achamos... Gente, se eu não tivesse conto aqui eu nunca teria encontrado Salvar e encontrar... Vem Isso aqui dá... Ah tá, depois que usa para salvar ele desmonta Legal Tá bom, vamos ver aqui Gente... Eu tenho que ir Muito engraçado esse cara Ah tá Ele largou a chave Cara, burro Não era para ter espancado coisa só Vamos lá, a gente finha a chave, vai rodando, vai rodando, vai rodando Vamos lá Vamos lá Feli, olha para cima Deve ter um cano grande e vários cabos indo na mesma direção Siga-me Vem, eu estou seguindo o cano Quem que está indo aqui, precisa do engenheiro O que é que está indo aqui? Precisa do engenheiro O que é que está indo aqui? Precisa do engenheiro Vamos lá Ah, aqui ó Olha, cara, uma hora que a gente vai jogando, as vezes a gente tira sem querer E descobre Algo a ser destruído Vamo lá Como eu mani sou infinita, então vamo Mete bala aqui Agora eu quero E... Tá Vamo lá Vamo lá Hum, que coisa... Perdi um monte de moeda Vamo lá O que a gente pode fazer aqui? Isso aqui eu acho que é... O que a gente pode fazer aqui? Isso aqui eu acho que é... Pra ela acertar Enquanto isso... A gente... Desarma aqui Certo? Certo! Só que... Fantástico! A sua frente... Há uma escada de metal... Desça por ela Tá... Que coisa de jegue É uma coisa que é mais pra destruir assim Não... Não tem... Não tem... Isso parece filme de terror. E um minikit. É isso ai que eu to falando. Perdi uma parte mas... Vamos ver aqui. O único que pode entrar aqui é o garoto. Que não esta conosco aqui agora no momento. Bom aqui vim, no caso vim com ele. Aqui é o atirador. Por que que você não esta indo? Agora sim. Vejo a caixa. Desalta a vontade. Vamos lá. Tem que ser ela. Vamos quebrar tudo primeiro. Não pode ligar o interruptor principal com a mão. Tem que bombear a manivela para carregar. Vamos lá. Cadê a... Ah a manivela esta aqui. Bom lá vou eu. Tá bom? Tá tem que ser dentro do... Do local que... Será que será a parte mais clara né? Senhor Arnold. Voltamos a ação. E... Tom. Senhor Arnold. Não. Não. Não podemos. Por que não? Estamos sendo caçados. Mais isso não impede de... Eu meter bala. Bem. Aqui que a gente faz, a gente salva. Eu posso... Quebrar tudo. Vamos lá, verdadeiro super. A missão é verdadeira sobrevivente Então Aqui a situação é quebrar tudo Pegar tudo que pode ser pego aqui na fase Vamos lá Vamos lá Só que encontra alguma coisa aqui Ah, não entendi não, mas tudo bem Cadê? Vamos mudar aqui pra ela Não É porque eu errei o botão aqui Nossa Cresce, cresce o negócio até com mastão Vamos lá Eu faço aqui O que eu preciso dele O que ele ainda está fazendo aqui? Por que ele não subiu ainda? O que ele ainda está fazendo aqui? Ah tá, é por causa disso aqui Estava escondido Ah Agora sim Não, não é porque essa ideia é tão... Bom O que ele acorda? A gente faz assim Vamos lá Vamos lá O que ele ainda está fazendo aqui? Beleza Pronto Pronto A gente mete o barulho Todo mundo mete Espanta ele de uma vez só Espanta ele de uma vez só A gente vai para cá Tem um Cadê? Cadê? A gente acha o alvo aqui Ah Não dá nem para chegar lá Nem para que eu fizesse Não dá nem para chegar lá Abra uma escada, uma cordinha, uma pontinha, não sei o que. Vamos lá. A mão é muito medrosa, gente. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Assustar a Namaa também. Faz a parte dela, né? Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Então, acho que dá para... Não, gente, cara burro. Porque que... Escolar para cá para trás, hein? Escolar para cá para trás. Ficar para cá para trás. Ah. 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 Vai! Sai daqui! Sai daqui! Isso! Vai! Aqui, aqui, você tem que acertar o cara. Tem que acertar ele. Tá. É... Pronto, acertei! Pronto, acertei! Já estou de novo para me atacar, então não tenho problema nenhum. Pronto, acertei! Pronto, acertei! Bom voa aí! Tки-chia! Tki-chia! Tiesse! Tiesse! Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos lá, última! Vamos ver... Garota Sabida! Vem! E acabamos... O... A fase! Tá, essa é a do Rept... Do Reptile! Bem, gente, eu vou ficando por aqui, tá? É... Gostaram? Deem o like! Se inscrevam no canal pra continuar comprando essa série e muitas outras! Certo? Não querendo esse jogo ou qualquer outro jogo, seja dessa série ou qualquer... Qualquer outro... Jogo, né? Vamos ver qual que foi o... Ah, lá! Velocirapto! Isso aí! Bom, a gente tem que forçar a fase inteira pra poder conseguir as coisas! Bem... Então... Querendo dar uma olhadinha no G2A... Então, a gente... Blueizah... Tem um link dentro de... E aí